Amiga que amiga compartilha dicas com a minha, entendeu? Mas o trem era muito caro. Aqui você olha e as três pra mim parecem que tem a mesma idade. O ácido ferúlico. A carinha mais jovem. Essa máscara é pra você. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Uma das playlists mais conhecidas aqui do canal que vocês mais curtem são as playlists de beleza. E pra quem acompanha aqui o canal sabe que eu gosto de fazer coisinhas em casa. Essa paixão de me cuidar com coisinhas que tem em casa começou quando eu morava na ilha de São Martão porque eu ia no mercado comprar algumas coisinhas pra passar no cabelo e não é sempre que tinha aquilo na loja. Então eu tinha que basicamente migrar nos 30, pegar as coisinhas que eu tinha em casa e fazer meus próprios produtinhos. Então vocês sabem que eu já compartilhei várias recentinhas aqui que eu faço, que eu amo, que eu uso, que eu sou assim apaixonada como do óleo de coco, água de arroz que é tipo assim o segredo das japonesas, das asiáticas de ter aquela pele porcelana porque vamos combinar gente se tem alguém desse mundo que entende de pele boa são as asiáticas porque as peles delas são tipo perfeitas a mulher pode ter 100 anos de idade mas vai parecer que ela tem tipo 20 tem até uma foto que rodou por aí eu não sei se elas são 3 irmãs falam que uma delas é a mãe mas eu acho difícil de acreditar porque sério, tipo, essa aqui você olha e as 3 pra mim parece que tem a mesma idade mas eles garantem que não que uma tem tipo quase 60 elas manjam dos negócios, entendeu? então a gente tem que o que ir atrás delas pra gente pegar as inspirações e essa é uma técnica que tem sido usada há mais de mil anos então não, não fui eu que descobri tá? mas tá aí e não é todo mundo que sabe amiga que amiga compartilha dicas com amiga, entendeu? então tô aqui pra compartilhar com vocês então já pega esse linkzinho do WhatsApp e já manda pras amigas, entendeu? porque temos que ajudar umas das outras a ficarmos belas a minha pele, ela é bem oleosa principalmente agora moreninha em Miami ela fica bem omelhosa então comecei a recorrer a produtos com a base de arroz porque o arroz, ele ajuda a controlar a oleosidade e aí eu comprei uns pós e umas máscaras que elas eram a base de farinha de arroz mas o trem era muito caro aí eu falei, calma aí comecei a pensar isso aqui nada mais é do que farinha de arroz só que com o logo de uma marca cara porque que eu não tento fazer em casa pra ver se eu conseguiria o mesmo resultado e sim, migas deu o mesmo resultado só que tipo esse era o valor de antes e agora é um valor tipo de um pacotinho de arroz então se você tem bastante marca de espinha se você tem bastante olheira se você tem bastante oleosidade bastante cravinhos essa máscara é pra você e aí assim que eu fizer eu venho aqui e explico pra vocês os benefícios de você usar porque aqui a gente ensina mas também mostra a ciência por trás então bora lá fazer e eu já vim explicar pra vocês então pra fazer sua farinha de arroz é muito fácil pega uma xícara de arroz coloca água suficiente pra cobrir e deixa ele ali descansando durante a noite no dia seguinte você vai coar toda essa água pegar o arroz que já vai estar mais molinho coloca num papel pra ele tirar toda a umidade mas deixa ele mais ou menos úmido tá bom? pra facilitar na hora que você for moer ele então coloca ele no processador e vai processando e depois você vai e peneira até ele virar uma farinha e aí é só misturar esses três ingredientes formar uma pastinha e passar sua máscara mas antes retire toda a maquiagem tá bom? e também lave sua pele antes com água morna pra facilitar e abrir os poros tira prontinho gente então estamos com a máscara no rosto ele dá de boa pra você fazer pra duas pessoas se você não quiser fazer aquela camada tão grossa que não precisa também você pode fazer só uma receitinha e dividir com sua amiga com sua amiga número 1 ele protege contra os raios ultravioletas e não, não tô falando pra você dispensar o seu protetor solar mas quanto mais produtos com ingredientes que protejam a nossa pele nós podemos usar melhor ainda então o arroz ele possui alguns agentes que eles ajudam nesse processo de proteger contra os raios ultravioletas como o ácido ferúlico e a lantoína então esses dois juntos eles se convertem em um ótimo protetor natural então eu tava lendo que muitos fazendeiros daquelas plantações de arroz do Japão eles usavam eles trituravam o arroz passavam no rosto pra ajudar a não ficarem com queimaduras do sol durante o dia porque ele também ajuda no alívio do sol então se você não passou ainda tem a chance dele te ajudar a aliviar aquela queimação de quando você ficar queimado do sol número 2 ele é ótimo pra olheira como eu falei pra vocês ele tem um poder clareador então a orelha orelha então as olheiras aquelas principalmente aquelas que elas são bem escuras aqui quando você começa a tratar e colocar todas as noites aqui debaixo ele tem o poder de ir clareando as suas olheiras e isso serve até pra axilas se as suas axilas estão um pouquinho mais escuras você pode colocar lá também ele é ótimo também pra esfoliação se você não deixar o pozinho de arroz tão fininho se você deixar algumas partículas do arroz ele ainda vai ajudar na esfoliação da sua pele pra ajudar a tirar todas as células mortas e deixar a sua pele novinha em folha maravilhosa e isso porque além dele ajudar você na esfoliação o arroz ele absorve todo o sebo e todas aquelas coisinhas nojentas que a gente vai ter que vai pegando da poluição da sujeira do dia a dia e ele vai eliminar aquilo pra você como eu já falei ele tem o poder de clarear as manchinhas da pele porque ele é rico em vitaminas e aminoácidos e esses combinados eles ajudam a clarear assim como controlar a oleosidade da pele eu inclusive muitas vezes pego um pouquinho desse pozinho do arroz passo no final da minha maquiagem senão vai ficar com a cara branca é só passar um pouquinho que ele fica meio que um pó translúcido no final e ele ajuda a segurar pra caramba a maquiagem próximo é que a farinha de arroz vai te ajudar a ficar com a carinha mais jovem por isso que as asiáticas elas amam tanto o arroz e elas usam ele de tantas formas diferentes porque o arroz ele tem um poder gente quando aplicado na nossa pele de reter a elasticidade da pele ou seja é isso que vai deixar sempre com o nosso rostinho assim pra cima com aquela cara de jovem que quanto mais a gente vai perdendo elasticidade o colágeno que vai acontecendo vai tudo caindo e vai dando aquele aspecto de cansado de envelhecido então ele ajuda a firmar tudo e dar esse tightness que eles falam essa tipo apertadinha então o arroz ele ajuda a você continuar dessa forma e não só isso mas ele ajuda também a preencher as linhas de expressão então sabe quando você vai começar a ter aquele espé de galinha pra te avisar que a idade tá chegando ele também ajuda nisso e no tratamento das espinhas que achava que era só na adolescência que dava mas não é o mesmo e além de tudo isso ele também ajuda no cabelo mas isso eu vou fazer num próximo vídeo pra mostrar pra vocês como que eu uso a farinha de arroz no meu cabelo tá bom mas segura aí então faz guarda sua farinha de arroz tá bom porque ainda a gente vai falar num próximo vídeo como você vai aplicar e reusar ele no seu cabelo então é isso gente esse é o resultado final a pele ela realmente ela vai clareando todos os lugarzinhos aqui nessa área onde eu tenho bastante espinha e aqui também e já foi embora a marquinha que eu tinha de espinha então ele realmente ajuda a tirar essas marquinhas chatas que ficam de espinha ajuda a clarear as olheiras a realmente dar uma vida jovem pro nosso rosto então se a gente tem esses ingredientes em casa fácil ao nosso dispor porque não não é mesmo barato rápido fácil não precisa ir lá estourar e ter que dar um rim vou deixar aqui toda a playlist das outras receitinhas caseiras que a gente tem aqui e se você gosta que eu trago essas receitinhas deixa muito joinha nesse vídeo porque aí eu sei que vocês gostam pra eu trazer mais tá bom? então é isso gente um beijo pra vocês e até o próximo vídeo tchau 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 tchau